Nessa questão do treino de personal, você costuma estipular prazos também pra pessoa? Porque assim, a gente tá falando de duas coisas distintas, né? Tem a questão ali do Muay Thai que a gente usou de repente como uma ferramenta pra alcançar os objetivos, mas tem essa questão do treino personalizado. Às vezes a pessoa chega ali, ah, eu tenho, né, pô, meu médico me deu uma apertada ali, eu tenho que perder tantos quilos em tantos meses, entendeu? Como é que você interage às vezes com esse pedido de tempo e tal? Como é que é isso? Eu consigo ali fazer a leitura do aluno ali na primeira semana, que não dá pra ler o aluno de forma logo que ele chegou. A gente consegue ver, ah, o aluno deixa subir carga, o aluno faz o que a gente fala, manda foto se tá fazendo dieta, se o aluno consegue cumprir isso aí de forma certa, cara, não tem como dar errado. O aluno vai ter resultados, a gente vai conseguir se entregar um serviço de qualidade, mas a gente tem que ter o feedback por parte do aluno. Mas tem alunos e alunos. Tem aluno que a gente vai aumentar uma carga, mas por que, professor? Não, tá bom essa carga, é aquele aluno que ele tem que ir mais devagar. Então eu pego e explico pra ele, falo, cara, tu tá investindo dinheiro, tu tá investindo tempo, e se a gente não fizer da forma que tem que ser feito, a gente vai alcançar um resultado, mas ele vai demorar um pouco mais. E geralmente a gente consegue convencer o aluno ali, porque realmente pra se ter um resultado, eu como profissional da área, eu sei a carga que tem que aumentar, eu sei que se o cara tem que fazer um polichinelo, eu sei se ele tem que fazer uma corrida de forma mais rápida pra gente acelerar, subir frequência cardíaca, aumentar a questão da frequência cardíaca, aumentar o gasto calórico dele. Só que isso, às vezes, o aluno não entende, ah, pago o personal. Às vezes, se deixar, ele quer que eu malhe por aí. Pô, aí não é complicado, entendeu? Eu já faço o meu, né? Pois é, então assim, se o aluno, ele deixar o profissional trabalhar, que hoje sim a grande maioria, quando ele vai pagar, ele já tem esse entendimento, entendeu? Não, eu tô pagando o cara, eu confio no trabalho do cara, ele vai fazer acontecer, só que a gente precisa dessa contrapartida do aluno, entendeu? Porque não adianta o cara treinar, zerar as máquinas, se ele não dorme bem, se ele não se alimenta da forma correta, não dá certo. É esse trinômio, eles precisam estar sempre juntos. Dieta, treino e descanso. Entendi.